Uma abordagem da Polícia Militar Rodoviária na MG MGC 418 terminou com a apreensão de 15 tabletes de maconha e uma mulher presa. Infelizmente, né? Infelizmente. Mulher na ocorrência é dura. Segundo o registro policial, a suspeita estava em um ônibus vindo da capital mineira com destino a Nanuque. Fantoni e Pesso e Vitor Cui conversaram com o tenente Arna Pabllo Lacerda. Ele tá sempre atuante aí, né? E trouxeram os detalhes. Tô vendo até a identificação nas drogas ali. Deixa o Fantoni falar. Fala aí, Fantoni. A Polícia Militar Rodoviária bateu recorde na apreensão de drogas. Eu vou conversar com o tenente Arna Pabllo Lacerda. Tenente, de que forma vocês encontraram essa droga? Bom dia, Fantoni. Ô, Fantoni, nós realizamos diuturnamente operações aqui nas nossas rodovias e nessa madrugada não foi diferente. A gente fazia uma operação de rotina aqui quando resolvemos por abordar um ônibus. Já na entrada desse ônibus nós percebemos um odor muito forte, semelhante à maconha. E com a nossa... com o simples cumprimento dos passageiros, aquele cumprimento de rotina, uma pessoa já começou a mostrar muito inquieta, muito nervosismo, o que chamou a nossa atenção. Ao encostar perto dessa pessoa, percebemos que o cheiro estava vindo daquela localidade. E pra nossa surpresa, dentro do ônibus aí, junto ao corpo, essa mulher trazia duas mochilas. Uma mochila de criança, uma mochila infantil e uma mochila preta. Nessa mochila preta tinha 15 tabletes de maconha e nessa mochila de criança, nessa mochila infantil, tinha 5 pinos de cocaína. Esses tabletes aí, a soma deles deu aproximadamente 11 quilos de droga. E essa mulher viajava com qual destino, Tenente Arnapalvo? Essa mulher, ela contou diversas versões. Ela assumiu a droga, mas se reservou no direito de silêncio. Inicialmente, ela se diz ser moradora de Nanuque. Depois, ela mudou a história. Mas o que é certo é que ela vinha de Belo Horizonte e o destino dela, o destino final dela é Nanuque. A gente não sabe se ela ia descer em outra localidade. E essa droga tem alguma característica para identificar a origem, Tenente? Essa droga, os pinos de cocaína, tem lá um certo selo lá que eles falam selo de qualidade. Está lá bem plotado nesses pinos. E a maconha, ela tem aí um selo lá que a identifica como rainha da fronteira. E o comportamento social dessa mulher, o senhor teve tempo já de pesquisar se ela tem outros registros? Essa mulher não tem outros registros de prisão. Essa foi a primeira prisão que consta nos sistemas. Mas a gente acredita que ela já vinha fazendo essa mercância, esse transporte de drogas aí há um bom tempo. Tenente, é uma série de apreensões que vem acontecendo nos últimos meses, principalmente pela Polícia Militar Rodoviária. Agora em Teoflotone, mas também em BH. É verdade, as ações elas são intensificadas em todo o Estado. E a nossa missão aí, além da segurança nas nossas rodovias, é também combater aí o transporte desse tipo de mercadoria. Ou seja, tudo aquilo que passa na rodovia que foi ilícito é de competência da Polícia Militar Rodoviária. E nós estaremos aí focados no combate também ao tráfico de drogas. Além dessa ação de combate ao tráfico de drogas, tem também outros crimes ou também dar paz e segurança a quem é usuário aqui das rodovias? Na verdade, tudo aquilo que implica em segurança, em tranquilidade da rodovia é missão da Polícia Militar Rodoviária. E vamos estar focando aí, o que nós queremos é que as pessoas de bem transitem nessa rodovia, olhando, observando e respeitando as regras de trânsito. E não queremos que de nenhuma forma que pessoas transportando drogas ou qualquer, cometendo qualquer outro ilícito, seja transportando livremente nessas rodovias. Ou seja, essas pessoas elas terão aí o combate com a fico aí da Polícia Militar Rodoviária. Essa mulher estava viajando sozinha, Tenente? Essa mulher, embora ela portasse essas bolsas infantis aí, ela estava sozinha, não tinha nenhuma outra pessoa com ela, nenhuma outra pessoa dentro do ônibus, tinha qualquer vínculo com ela. Agradecer ao Tenente Arna Pabllo Lacerda. Então está aí, Nicomédias, o trabalho da Polícia Militar para dar paz e tranquilidade, combater o crime e o tráfico de drogas. Fantônia e Peço para o Balanço Geral.